No campeonato estadual, talvez uma das coisas mais legais que a gente viu ao longo da invencibilidade longa que o Atlético teve na competição, inclusive terminando em título, foi a dupla Vitor Bueno e Teranj. A gente sabia que o Atlético conseguia ser mais propositivo, a gente sabia que o Atlético conseguia ter mais a bola, conseguia ser mais agressivo, quando esses dois caras estavam juntos em campo. E durante boa parte do campeonato a gente teve a seguinte estrutura, Vitor Bueno e Teranj, um revezava pelo lado direito, outro revezava por dentro, então eles trocavam bastante de posição, você tinha um ponta pelo lado esquerdo e um centroavante. E deu muito certo ao longo do campeonato paranaense, e a impressão que a gente tinha era que o fato de ter mais um jogador criativo dava mais liberdade ao Teranj e dividia as responsabilidades criativas com o Teranj. Então durante boa parte do campeonato paranaense, o Vitor Bueno, que foi muito bem, ele foi quase que um auxiliar ali do Teranj, um Robin pro Teranj, ele ser o Batman. E o Vitor Bueno, ele fez muito bem esse papel. O Vitor Bueno, ao longo do campeonato paranaense, dá pra dizer que foi um dos nossos principais jogadores, chutando bem de longe, com boa bola parada, conduzindo muito bem a equipe, com boa dinâmica quando tinha bola no pé. Só que agora, o tempo passa, a temporada, que eu sempre falo pra vocês, ela muda de rota muito rápido no futebol brasileiro. E a gente vê o Teranj, que era um dos principais protagonistas do Atlético, caindo de rendimento. E o Vitor Bueno, ele se mantém num rendimento muito acima da média. Porque o Vitor Bueno, ele tem 24 jogos na temporada até aqui. Eu ouso a dizer que nem quatro foram ruins. O próprio Paulo Turra, ele falou isso. A média do Vitor Bueno, o piso do Vitor Bueno, é um piso de um nível muito alto. Então, assim, quando o Vitor Bueno, ele faz um jogo ok, ele faz um belo jogo. E quando ele vai bem, ele faz um jogo do nível que a gente viu ele fazer contra o Botafogo. Então, por isso que é importante ter essa regularidade do Vitor Bueno, pra que, em algum momento, por exemplo, como o Teranj não estiver entregando o que ele pode entregar. E a gente sabe que o Teranj, ele pode ser um cara muito importante pra equipe, mas a gente tem um substituto à altura. E no jogo contra o Botafogo, foi isso. Muita gente se perguntou, por que não entrou o Teranj e acaba entrando o Vitor Bueno? Porque, no final das contas, o momento ele precisa falar mais alto, o campo precisa falar mais alto do que qualquer situação. E o campo, ele tá dizendo, Vitor Bueno, ele vive um grande momento, Vitor Bueno, ele vive um grande momento, Vitor Bueno, ele vive um grande momento. E eu fico pensando, o que faz o Vitor Bueno viver um momento tão especial, né? Porque na temporada passada, ele já tinha sido muito importante em vários momentos. Eu lembro do jogo que, inclusive, eu estava lá, que foi o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Uma das poucas derrotas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro como um todo. E o Atlético, ele joga muito bem naquele jogo. O Vitor Rock acaba aparecendo mais pro futebol brasileiro depois daquela partida. Mas o Vitor Bueno, ele faz um jogaço naquele jogo. Faz um jogaço. Tiveram outras partidas muito boas. Atlético Mineiro fora de casa. São Paulo em casa. E vários outros momentos que o Vitor Bueno, ele conseguiu nos ajudar. Só que a impressão que a gente tinha do Vitor Bueno, era muito relacionada aos últimos anos de carreira dele. Que foi um jogador de altos e baixos. Um jogador que não conseguiu ser estável no São Paulo. Um jogador que não conseguiu ser estável na Ucrânia. E o Vitor Bueno, ele vem pro Atlético, eu acho que com uma motivação de se afirmar na carreira. Talvez no momento onde ele esteja maduro o suficiente. E eu acho que essa maturidade, ela faz muito bem pro jogo do Vitor Bueno. Por ser um meia que distribui muito bem o jogo. Por ser um meia onde a bola passa muito por ele. Eu acho que ele foi se entendendo ao longo dessa trajetória. Ao longo de altos e baixos com a camisa do Santos, com a camisa do São Paulo. Em contextos que não necessariamente eram tão positivos. E chega 2023. E parece, a impressão que eu tenho é que o Vitor Bueno, ele quer fazer dessa temporada a temporada da vida dele. A temporada da vida do Vitor Bueno até agora é a temporada de 2016. Onde ele era bem mais novo. E foi revelação do Campeonato Brasileiro. Eu estou até com os números aqui. Foram 48 jogos e 16 participações em gol. Levando em consideração a temporada atual. Já são metade. Já são 24 jogos. E 10 participações em gol. Então a média de participação em gol do Vitor Bueno nesta temporada. É melhor que em qualquer outra da vida dele. E eu acho que esse ímpeto de querer fazer a temporada da vida. E em nenhum momento ter sido titular. Eu acho que motiva muito o Vitor Bueno. Sabe? Eu acho que motiva demais o Vitor Bueno. Porque, pô, fiz um grande campeonato paranaense. Não sou titular. Entro bem. Não sou titular. Então assim, cada oportunidade do Vitor Bueno. Parece que é uma oportunidade óbvia dele entrar em campo e fazer o melhor. Mas ele entrar em campo e fazer o melhor. Para ele provar para o Turra que ele pode ser um grande cara. E se você pega a mentalidade do Vitor Bueno. Que a gente percebe muito através das entrevistas dele. É um cara muito focado. É um cara muito centrado. É um cara muito inteligente. A inteligência óbvia. Porque a gente vê a inteligência futebolística. Mas para entender o momento dele na carreira. Para entender o momento dele dentro do clube como um todo. Essa inteligência também é necessária para, por exemplo. Algum jogador poderia se frustrar. Depois de ter feito um belo campeonato paranaense. E depois de não ter recebido tantas chances do treinador da equipe. Só que o Vitor Bueno não. Ele se motiva cada vez mais. E eu acho que essa concorrência que existe dentro do elenco do Atlético. Que em alguns momentos o Vitor Bueno concorreu com o Terence. Em outros momentos o Vitor Bueno concorreu com o Christian. Em outros momentos o Vitor Bueno concorreu com, sei lá, quem. Mas eu acho que essa concorrência também é algo diferenciado. Por isso que é muito bom você ter elenco, né? E hoje qual é o cenário? É o Vitor Bueno jogando bem. É o Vitor Bueno treinando bem. É o Vitor Bueno que vem de sequências. Onde toda vez que ele entra ele transforma o Atlético numa equipe mais criativa. E a gente vê o Atlético num momento também onde cresce o percentual de posse de bola. Onde cresce o percentual de finalização. O Atlético vem finalizando cada vez mais durante os jogos. E, cara, assim, é um encontro da grande fase do jogador com o momento do time. Hoje o time do Atlético, ele busca ser mais agressivo. E qual é uma fórmula simples pra isso? É o Vitor Bueno na equipe. Talvez na frente do Terence. E lembra que eu falei que o Vitor Bueno, ele vinha sendo um excelente Robin pro Terence e o Batman? Eu não acho que a questão virou. Porque eu acho que o Terence ainda tem muita moral. O Terence é um ídolo do clube. O Terence é um personagem super importante pra história recente do Atlético. E não é à toa que, assim, é um cara que merece todo o respeito possível. Mas eu acho que, pro momento, é esse Robin falando que, cara, Batman, descansa aí que eu posso ser útil nessa situação. E é um Robin também querendo ter mais espaço. Não precisa ser uma dupla onde você tem 70, 30. Não precisa ser uma dupla onde você tem 80, 20. Sabe? De contribuição. Pode ser uma dupla onde você tem 55, 45. E não só de contribuição, mas de minutos dentro de campo. Pode ser uma dupla onde você tem 60, 40. Algo muito mais equilibrado. E com esse equilíbrio, sabe quem ganha? Quem ganha é o Atlético. Porque tem um cara de uma qualidade muito acima da média. Jogando bem. Motivado. Querendo fazer a melhor temporada da sua vida. Querendo escrever uma história muito legal. Com a camisa do Atlético, eu acho que ele vem conseguindo. Quando o Vitor Bueno chegou, se questionou muito tempo de contrato, né? Que, assim, três anos de contrato seria muito e tudo mais. E eu fui bem direto, assim. Eu falei, cara, se o Vitor Bueno chegar querendo correr, querendo mostrar futebol, ele vai voar naturalmente. É até um dos títulos mais legais que eu fiz aqui no canal. Que era basicamente assim. Se correr, voa. E o Vitor Bueno, ele chegou disposto a correr. O Vitor Bueno chegou disposto a fazer a diferença. E não é à toa que ele tá voando. Então, assim, comemoro muito o momento desse cara com a camisa do Atlético, bicho. Comemoro muito o momento desse cara com a camisa do Atlético. Falo com toda a sinceridade do mundo.